Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ela e este é o terceiro episódio da série Frases de Dinheiro. Se ainda não viste os anteriores, aproveita para vê-los aqui. Para quem já os viu, já sabe que nesta série vamos desmistificar ditados comuns sobre dinheiro. Crescemos a ouvir ditados como No poupar é que está o ganho, Grão a grão enche a galinha o papo, O barato sai caro, Entre muitos outros. Acontece que, sem termos consciência disso, alguns desses ditados tornam-se crenças. Crenças que nos podem estar a limitar e até afetar negativamente a nossa vida financeira. Alguns destes ditados podem fazer sentido, mas outros não. E aqueles que não fazem sentido, convém eliminar da nossa mente, Para que não afete a nossa conquista da independência financeira. Todas as semanas vou analisar um ditado diferente e indicar se Indicar se Concordo ou discordo? Hoje vamos falar sobre o ditado Tempo é dinheiro. Este ditado indica-nos que não devemos perder tempo com algo que não vale a pena. Mas pode ter muitas interpretações diferentes. Eu posso desde já dizer que Concordo com o facto de não fazer sentido perdermos tempo com coisas que não valem a pena. Até porque o dia só tem 24 horas e por isso devemos gastá-las bem. Depois também podemos interpretar que O tempo pode ser usado para produzir resultados ou dinheiro. Isso também concordo. Mas é interessante refletirmos sobre isso. Porque temos de aproveitar as 24 horas por dia que temos Para não perder tempo com coisas insignificantes. E também devemos usar esse tempo para produzir dinheiro. Mas eu, por exemplo, prefiro usar a maior parte do meu tempo A fazer coisas que gosto. A estar com amigos, com a família, viajar, ler, fazer desporto, sei lá. Tudo menos trabalhar. E tecnicamente, essa preferência ou escolha faz-me perder dinheiro. Porque não uso esse tempo a produzir dinheiro. A não ser que Crie fontes de rendimento passivas. Porque assim, o meu dinheiro passa a trabalhar para mim E eu deixo de precisar de trabalhar para ter dinheiro. Queres saber como fazer isso? Então vê este vídeo aqui em cima. Segundo a pesquisa que fiz, Antigamente o ditado era usado para explicar às pessoas Que desde que continuassem a trabalhar, conseguiam enriquecer. Porque assim, por um lado ganhavam dinheiro Mas por outro, também não tinham tempo para o gastar. É realmente outro ponto de vista. Se gastas todo o dinheiro que recebeste em troca do teu trabalho É porque há alguma coisa que não está bem. Mas a verdade é que muitas pessoas vivem assim, não é? De salário em salário. Outra interpretação que se pode ter É que o tempo é dinheiro no caso de investimentos a longo prazo. Quanto mais tempo passar, mais vão valer os teus investimentos. Por isso, a minha conclusão, após analisar este ditado, é que Concordo com ele. E tu, concordas ou discordas? Partilha nos comentários. Obrigada por teres assistido a este vídeo E na próxima semana vamos falar sobre o ditado O barato sai caro. Por isso, subscreve o canal para não perder o próximo episódio.